Fila do INSS cresce 1,9 milhão, que antes em 2020 era 1 milhão e 700 mil, certo? Agora é 1 milhão e 900 mil, em vez de reduzir, está subindo, subindo. Bom, do total, 437.599 solicitações aguardam documentos dessegurados e 1 milhão e 462.792 necessitam de análise do Instituto. A fila de pedidos para aposentadorias do INSS Instituto Nacional de Seguro Social voltou a crescer com o recrudescimento da pandemia do Covid-19, o início do ano no país. O estoque dos benefícios previdenciários assistenciais passou de 1,7 milhão em janeiro para 1,9 milhão em maio, um aumento de 10% a mais. Então, em vez de reduzir, está subindo, subindo. A partir do dia 10 de junho, passa a vigorar acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público Federal, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, para fixar novos prazos na tentativa de diminuir a fila de espera por benefícios. O período para analisar terá limite de 30 a 90 dias, de acordo com o tipo de benefício ou auxílio solicitado. Do total, atualmente na fila, há 437.599 requerimentos, estão em exigência, ou seja, aguardando alguma documentação do segurado para que o INSS possa concluir esse análise, segundo a assessoria da imprensa do órgão, os outros 1.462.792 pedidos são os que necessitam de análise do Instituto. O volume inclui tanto os processos que estão há 45 dias, como acima disso. O tempo de espera superou 100 dias este ano de 2021. O INSS tem analisado, em média, 800 mil benefícios por mês. Além disso, também há registro de fila de requerimentos aguardando perícia médica, que é 520.510 segurados, apenas aguardando exigência. Pouquinho, né? Muito pouquinho. O agravamento da pandemia do Covid-19 influenciou diretamente no aumento de pedidos e na demora da análise, avalia o advogado Ruth Schwitz, especialista em direitos previdenciário. Ele explica que houve aumento de tempo de espera da análise de benefícios em esfera administrativa do INSS. Esse aumento se deu novamente pela análise de vários benefícios por meio de laudos médicos e da paralisação parcial que ocorreu novamente dos peritos do INSS para análise de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadorias por invalidez, Em janeiro de 2019, o número de espera chegou a 2,3 milhões e, em fevereiro de 2020, caiu para 1,86 milhão. Até então, os números vinham diminuindo, diminuindo, diminuindo. Durante o ano passado, as agências ficaram fechadas do dia 18 de março a 14 de setembro, quando foram reabertas gradativamente por causa das medidas de contenção do Covid-19. O atendimento foi realizado neste período apenas de forma remota pelo meu INSS e praticamente todos os serviços atualmente podem ser realizados de forma digital, sem precisar sair de casa para comparecer à agência. O tempo de espera pelo benefício também aumentou. Neste ano de 2021, chegou a 102 dias no mês de abril. No fim do ano passado, o prazo médio era de 66 dias. O prazo máximo previsto na lei é de 45 dias, mas, com o acordo entre o INSS, o Ministério Público Federal e o DPU, homologado pelo STF, novos prazos foram restabelecidos e passarão a vigorar a partir do dia 10 de junho deste ano, no caso, 10 deste mês. O acordo prevê que todos os prazos não devam ultrapassar 90 dias e pode variar conforme a espécie de grau e complexidade do benefício, certo? Olha só, veja a tabela, fique atento se não vai passar ou se eles vão garantir, de fato, essas validades, esses prazos. Salário maternidade, 30 dias. Aposentadorias por invalidez comum e acidentário, 45 dias. Auxílio doença comum e por acidente de trabalho, 45 dias. Pensão por morte, 60 dias. Auxílio reclusão, 60 dias. Auxílio acidente, 60 dias. Benefício assistenciais, pessoas com deficiência, 90 dias ou louvas. Benefício assistenciais ao idoso, também 90 dias. Aposentadorias, salvo por invalidez, 90 dias. Pelo acordo, os prazos para o cumprimento de decisões judiciais serão o seguinte, considerando a parte da intimação do INSS. Benefício por incapacidade, 25 dias. Benefício assistencial, 25 dias. Então, está aí o novo prazo, certo? Para que as pessoas possam estar recebendo informações se o seu processo teve exigência, se foi indeferido ou se foi deferido. Um grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pelo carinho e até lá. Um grande abraço.